Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe pra vocês um bolo da Pequena Sereia, da Princesa Ariel. Eu tenho um bolo aí de 25 cm de diâmetro por 10 de altura, deve ter uns 11 de altura, e aí eu começo colocando o meu chantininho. Gente, eu vou mostrar pra vocês os detalhes desse bico. É o bico 123 da Wilton. Eu quis mostrar, ó, essa parte fina eu uso pra cima e a parte grossa pra baixo, tá? Ah, e essa curvinha que tem esse bico é pro lado de fora do bolo, tá? Eu quis mostrar esse detalhe porque no vídeo às vezes não aparece, certo, né? Então eu quis mostrar em que posição que eu uso o bico, tá bom? Gente, e esse verde aí, que é um azul na verdade, né? É um azul, água, um azul... não sei te explicar que azul é esse, mas é aquele azul meio que turquesa, né? Esse azul, gente, eu fiz com o azul normal e com uma gotinha do amarelo, então ele fica nessa tonalidade linda, tá? Então eu pego ali o meu bico, ó, o 123, e vou fazendo essas ondinhas, apoiando ele no bolo, né? E girando a bailarina. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade pra girar toda a bailarina sem retirar, apertando ali, né? Sem retirar. Tem alguns lugares que às vezes tem um pouco de ar na manga de confeitar, ou às vezes a gente não consegue mesmo, acaba tendo umas pequenas emendas. Mas o ideal seria não ter mais emendas além de uma só, tá? Mas até que eu consegui bem, só no finalzinho que eu percebi que deu ali umas pequenas emendas, mas não teve problema nenhum, porque nesse bolo tinha vários topers, né? Então acaba que alguns detalhes a gente consegue tampar com os topers. Mas olha, gente, é simples, tá? É só você girando a bailarina e segura ali, ó, o bico naquela posição que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, e vai fazendo por todo o bolo, tá? Aí quando vai chegando na última fileirinha, vocês vão ver, essa ainda não, essa eu ainda faço ondinhas. Ah, ele tá um pouquinho em degradê, tá, gente? Pode perceber que em cima, ó, eu fiz mais clarinho, e embaixo eu fiz um pouco mais escuro, tá? E aí, ó, na parte de baixo, na última fileira, a gente faz ela retinha, ó, tá vendo? Ali eu tinha ar na minha manga de confeitar, e acabou que teve duas emendas a mais, tá? Mas o ideal seria não ter. Depois, pessoal, eu coloquei ali, ó, o meu, minha solução alcoólica, mais o pozinho nácar, tá? Esse pozinho, e fui borrifando por todo o meu bolo pra dar um brilho a mais, né? Porque ali a gente tá tentando imitar ali as ondas do mar, a água, né? Porque o tema é Pequena Sereia, a Princesa Ariel, né? Então a gente dá um brilhinho a mais ali, tá bom? Gente, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhuma novidade. Temos muitos vídeos já no nosso canal, muitas decorações lindíssimas, receitas, então vale a pena você dar uma olhada. Não esqueça de deixar aquele like pra gente, que é muito importante pro YouTube tá divulgando os nossos vídeos, tá bom? Muito obrigada de coração a todos que já são inscritos aqui no canal, pessoal. Depois, gente, eu pego ali, ó, as minhas pérolas, né? Ali tem dois tamanhos, tem aquela bem pequenininha e tem o chocobal normal, o tamanho normal, tá? Que tá passado também naquele pó pra decoração nácar, então ficou ali cheio de pérolas na parte de cima. Eu cobri toda a parte de cima com pérolas. E ali embaixo, gente, é a bolacha maisena. Você tritura ela, e eu só quis ali fazer, né, parecer na praia, né? Só coloquei ali em volta do bolo pra dar um acabamento com essa areinha que seria a bolacha triturada, tá? Aí você tritura a bolacha que você tiver, tem gente que usa até outras coisas, é, aquele, é, esqueci o nome, gente. Tem um, farinha láctea, tem gente que usa farinha láctea, mas eu prefiro usar a bolacha, tá? Depois eu pego algumas pérolas e vou colocando em alguns lugares ali, aleatoriamente, na lateral do bolo, nas ondinhas, ó, pra dar um charme todo especial, né? Porque a Ariel tem um topper que eu vou colocar, que ela tá dentro de uma concha, então a gente quis colocar um pouco de pérola ali por toda a lateral do bolo. Gente, e olha que lindo que vai ficando, vai dando todo um charme, né? Vai juntando tudo que a gente vai colocando, o bolo vai criando forma, vai criando vida, vai ficando lindíssimo. Depois a gente coloca, gente, os toppers também. Os toppers não sou eu que faço, tá? Eu tenho uma pessoa que faz pra mim. Então a gente já manda pro cliente o bolo prontinho com o topper. Gente, e olha que lindo que ficou o nosso bolo. Olha os detalhes do topper, que vida que dá pro nosso bolo. Olha o brilho do bolo, olha as pérolas, que charme que deu pra nosso bolo, gente. Pessoal, esse foi o resultado do nosso bolo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau!